O Grupo de Educação e Recreio Camus Melo O Grupo de Educação e Recreio Camus Melo O Grupo de Educação e Recreio Camus Melo um grande dos sócios, um espírito de maior profundidade em dão por esta homenagem que hoje nós recebemos ao longo, ao fim de sete anos de vida. Isto também está aqui bem patente, a importância que o assistitivismo tem necessidade do projeto. E hoje também gostaria de dividir esta homenagem para todos aqueles que fazem o assistitivismo uma parte do meio das suas vidas. A todos eles, acho que esta homenagem também é dedicada. Logo após o anúncio da intenção do Sr. Presidente ao homenagear a educação que eu creio e o Chumel, houve um jornalista que me abordou e fez-me várias perguntas, uma delas que eu achei particularmente interessante. Ele questionava-me o seguinte, o que é que esta medalha poderia representar no futuro do Chumel? Não só responder, apenas de ir seguir, não sei o que é que se pode pensar no futuro do Chumel, eu sei apenas em que caso bem significava o futuro do Chumel e o que significa para mim o meu conhecimento ou parte desta autoridade, de uma casa que deveria ser viva de escola, uma casa que deveria ser viva de clara, uma casa que deveria ser viva de abrigo e uma casa que essencialmente serviu de apoio a pessoas gerenciadas num barco paritariamente proletariado. Foi uma casa, portanto, com a componente social, com a vivência social, com a única financiada mas também foi uma casa que representa, sem sombra de dúvidas, um grande processo social, tanto que cálculo do poder centrado, porque o Chumel sempre teve e sempre estou com um autêntico em serviço público, com um autêntico em serviço social, com as pessoas. Mas não sei se será que as pessoas da minha parte também dizer que este reconhecimento também serve um pouco ao trabalho que eu e a minha equipe da direcção fizemos ao longo destes dois anos e meio. Viemos encontrar uma casa completamente esnoteada, uma casa de uma influência económica, uma casa já em influência social, uma casa em que as luzes da própria história já se encontravam pagadas. E passado dois anos e meio, esta direcção, com muito trabalho, com muito empenho e com muita aplicação, conseguiu gerir e nortear as contas do Chumel, conseguiu voltar novamente a motivar as pessoas a frequentar o Chumel. Hoje temos secções de yoga, secções aqui em Moussila, o Chumel e o Chumel, os espíritos da cidade, mas todos os seus riem têm como atendido para o Chumel e a contributions de yoga. Então, o Chumel e o Chumel também com muito atendido para a gente falar com muito tempo, se às vezes nos dá uma altura para o Chumel, por aqui, até um ano. E aqui, está a oportunidade de estar com muito tempo ao Chumel e se atendido. Então, sempre era um pequeno, em que o Chumel, escolheu e da população que diz nele, promovam e divulguem de facto no sensitivismo. No sensitivismo, os jovens poderão bem encontrar valores, uma fraternidade, solidariedade e fundamento à vida amizade. Termino apenas dizendo, mas por convivir, se é possível abrir-se no sensitivismo, é, mas vai a mesma coisa. Muito obrigado.